E gente, em tempos de pandemia, aumentou muito o número de pessoas que estão mexendo no quintal. Ajeitando uma coisinha ou outra, limpando o vaso, replantando alguma coisa, pondo tudo em ordem. Então agora, a gente vai aprender como montar e cuidar de uma hortinha feita em casa. Olha lá que legal! Oi, gente! Meu nome é Júlia. Eu sou educadora ambiental, educadora profissional no Senac Aracatuba. Corta em vasos é relativamente simples. A gente precisa de um recipiente, né? Uma jardineira, um vaso, seja de plástico, cimento, cerâmica, pode ser uma garrafa pétis cortada, um galão de água. Preciso observar o fundo, se está furado, senão preciso fazer furos para que a água, quando for regar, seja drenada, né? Não fique um acúmulo de água aqui. Vou fazer uma cobertura só ali do fundo desse recipiente com pedra. E vou colocar terra. Essa pedra no fundo é mais para que eu não suje tanto lugar quando for fazer a rega, para que não desça aquele barro ali. E o solo, né? Quando for plantar, observar sempre, pensar sempre, na verdade, o tamanho dessa... Porque quando for na fase adulta, essa planta vai ficar. Então, o ideal, o ideal mesmo para ter um maço grande de alface, seria plantar um pé aqui nesse espaço, né? Mas com dois, eu consigo ter aqui dois tamanhos legais no maço, né? De alface, que é o caso que eu estou plantando. O que é muito importante? A gente observar o sol, né? A quantidade de horas por dia que essas plantas recebem de luz. No geral, para a horta, né? Porque a gente pode cultivar em vasos legumes, a gente pode cultivar fruta, a gente pode cultivar hortaliça, a gente pode cultivar tempero. E no geral, a gente fala que a média é de receber pelo menos três horas de luz solar por dia. É claro que isso vai variar de cultura para cultura, de espécie para espécie, mas essas plantas precisam de luz. Luz, água, solo. A rega também vai variar muito de acordo com a cultura. Hortelã, por exemplo, gosta, né? Entre aspas, bastante de água, né? Já o alecrim não tolera regas muito excessivas, né? Ele já gosta mais de uma rega um pouco mais espaçada ou uma quantidade menor de água. Então, se atentando mais para essas especificidades, é muito simples. A gente precisa ter um lugar que recebe luz, o recipiente, e a gente pode reaproveitar N materiais, usar o que tem em casa. Essas culturas podem ficar perenes, então pode ser que eu vou ter sempre orégano aqui nessa jardineira, mas pode ser que eu queira trocar, né? Pode ser que eu tire alface ali, vou colher e depois vou plantar cenoura. Algumas culturas, por exemplo, como o alecrim, já podem ficar mais tempo no vaso, porque ele pode produzir por uma década até, né? Ele pode chegar até dois metros de altura. Então, isso varia muito daquilo que se vai plantar. Viu só que legal, gente? Adorei, obrigada pela matéria, viu? E aí, eu vou colocar o meu alface. E aí, eu vou colocar o meu alface.